Muitas configurações a pronta entrega aqui na PC Show, inclusive você pode fazer tudo por telefone, é só dar uma ligadinha que vocês entregam em casa. Entrega em casa em 24 horas, você liga e pergunta a configuração que nós temos a pronta entrega. Olha, fala pra mim se teu filho não está pedindo um microcomputador para esse final de ano. Com certeza está, até mesmo presentear você, porque não dá para ficar sem um hoje, né? Quer ver o preço que ele preparou aqui? Vamos falar do Atron 1.2. Isso, o Atron 1.2 com 128, HD de 20, monitor de 15, por R$ 1.479 a vista ou 0 mais 24 de R$ 99. E a entrada? Entrada para 60 dias só. Para 60 dias? Fevereiro, né? Praticamente. É, beleza. Agora, se você quiser levar o DVD, acrescenta em cima desse preço a vista mais R$ 90. R$ 90, é o preço a vista, isso. E claro que se você quiser montar um pacotão com mesa, com estabilizador, com impressoras, se quiser scanner, também você faz tudo, né, Cadu? Nós temos tudo, porque tudo a pronto entrega e entrega 24 horas para a pessoa na casa dela. Inclusive o Windows pode colocar na... O Windows também pode colocar no pacote. É, micros a partir de R$ 24, de R$ 84. Que micros seria esse? É um Duron 700. A partir de? R$ 84 mensais. R$ 24 parcelas. R$ 24 parcelas. Também entrada para 60 dias, paga o seu dinheiro. Olha aí, tá muito fácil, hein? Nossa, isso é demais. Como é que você diz? Papai Noel também compra aqui? Papai Noel compra aqui, pode vir. Olha, ele tá em clima de Natal e você vai presentear, vai economizar no bolso que é muito importante. E se você não quiser, não sai nem de casa. Lógico, não precisa. Aprova com o telefone, verifica as configurações, eu vou entregar na sua casa, que facilidade melhor que essa você não tem. Então o Televendas, anote aí, 4702-8660 ou aqui na rua Tutóia, 86 no Paraíso, 351-9121. Tudo a ponto de entrega, vem buscar aqui. E aí, 3802. Obrigado.